Olha, moradores de residenciais aqui de Mossoró, condomínios e alguns bairros ali, Pousadas das Termas, Abolição, Condomínio Alphaville, moradores estão sofrendo lá com uma peste de mosca que é uma coisa tremenda, viu? Acompanhe agora na reportagem. Moradores que vivem no Abolição 5, Abolição 4 e nos condomínios Alphaville e Quintas do Lago estão as moscas, literalmente. O problema é que uma granja que está instalada próxima a essas residências facilita a proliferação de insetos, como as moscas, que tiram o sono dos moradores. A gente precisa morar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa cuidar dos nossos filhos e coisa que o pessoal lá do bairro não está conseguindo. Não consegue, ninguém consegue conviver. E quem realmente tiver dúvidas do que eu estou falando, as minhas portas estão abertas para vocês irem lá, almoçar com a gente, do lado de fora, do lado de dentro com a porta aberta também. E daí vocês vão ver o problema que é morar naquele bairro. O problema é que a gente não consegue ficar em paz com aquelas moscas. Tanto a moscas lá perto do bando, a gente não pode dormir, tem que estar com o ventilador ligado 24 horas, porque senão a moscas está lá perto do bando e principalmente do amor, da refeição. Até um processo judicial já foi aberto desde 2019. Já houve inclusive uma decisão judicial de um magistrado que determina a retirada da granja do local de forma gradativa em um prazo de três anos. A decisão foi bastante clara. Além de ser clara, o doutor, o magistrado Emanuel Padre, ele é cirúrgico. Ele é preciso em sua decisão. Acredito eu que possivelmente ele tenha até ido olhar como é a situação. Porque na própria decisão, fica claro que a equipe técnica da prefeitura foi lá olhar também e viu que o local, de início, o local onde está a granja, não é permitido em razão do plano diretor. E a decisão do magistrado Emanuel Padre foi bastante clara sobre isso. Além disso tudo, Emanuel Padre ainda fala claramente em sua decisão que a granja está rastejando o processo com a barriga. Ele foi preciso, Emanuel Padre, quando ele falou diversas vezes no processo que a granja não está respeitando e não consegue respeitar a legislação. Enquanto o problema não for resolvido entre as partes, a aflição dos moradores que convivem com as moscas continua. É, coloquei o sorvete de chocolate, mas foi pra mim não, foi pras moscas. A almoça tomada de encontro do sorvete de chocolate, a latinha de cerveja suja, a garrafa de Coca-Cola, que eu não sei nem se dá certo mais nem tomar. Pronto, pessoal, aqui é a nossa vida aqui no pousada dos termos, viu? Pronto, aqui é a nossa vida aqui no pousada dos termos, viu?